E aí batera, tudo beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Fernando Geram Como é que tá aí os treinos e os estudos? Tô aqui, voltando aqui aos treinos hoje Peguei uma virose, não se preocupa não que não é a Covid, tá? Foi só uma virose, já tô bem recuperado agora E hoje eu voltei aqui a praticar Eu achava que eu ia ficar um pouco lento, pesado, mas não A técnica até que respondeu bem Eu tô pegando aqui um exercício que eu vou, eu tô limpando aqui ele Pra ficar bem legal, mais rápido, né? É o paradido, o rulo de seis E um outro aqui que não é bem um rudimento, né? É uma combinação Fica assim a ideia, ó Hoje sem partitura, tá? Vamos pegar aí o ouvido mesmo É bem simples, ó Tá em semicolcheia, mas vamos fazer depois em fúzios, né? Vamos dobrar É um rulo de seis Depois vem É, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, né? Aí vem esquerda fraca, direita forte Fica Chegou aqui Aí vem duas esquerda fraca Mais uma direita forte Mais uma fraca Mais uma forte E duas fracas Com a esquerda Lentamente fica assim, ó Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita Até aqui, vai Chegou aqui Agora vem duas esquerda fraca Aí vem direita, esquerda fraca Direita, esquerda, esquerda fraca Fica Agora fazer completo, vai Marcar o tempo aqui, ó Três Quatro Aí fica repetindo Isso aqui é legal pra você aplicar Em viradas, né? Ó Só que aqui eu tô fazendo as orquestrações, né? Tô fazendo aqui algumas articulações Os assentos, né? Tô colocando nos tambores Aí eu tô aqui praticando ele em fuses Que é dobrado Ou que é Ficou Aí fica mais legal pra você trabalhar Velocidade Também pode acentuar com o prato, né? Os assentos Aí vai da tua criatividade Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti